O MPAM volta a Brumadinho, a repórter Vitória B, acompanha os trabalhos dos bombeiros. Como é que está o trabalho agora, Vitória? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Pois é, estou aqui em frente à Faculdade Asa, no Comitê de Gestão de Crise, no Centro de Controle. E muitos caminhões dos bombeiros estão chegando nesse momento, viu, Tiago? Helicópteros também. Porque hoje, muito para a gente não ter certeza se realmente já são os bombeiros dos outros estados chegando. Mas hoje, chega aí a tropas de bombeiros especializados para agir na Zona Quente de São Paulo, de Santa Catarina e de Goiás. Esses bombeiros aí de outros estados irão reforçar os trabalhos ali na Zona Quente, que já são realizados pelas tropas israelenses e também pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Hoje, segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Herrara, as buscas continuarão ali concentradas na parte ali do território. Principalmente depois de eles terem achado duas vítimas ali no local. Eles já confirmaram que ali provavelmente era o local do refeitório, por conta ali do mobiliário do local. E porque tinham botijões de gás ali perto. E ele acredita que, muito provavelmente, hoje vão ser achados mais vítimas ali naquele perímetro. Vamos ouvir o tenente do Corpo de Bombeiros. Nas proximidades do refeitório foram encontradas duas vítimas. Hoje, como a gente foi um trabalho de muito difícil acesso pela profundidade da lama, a gente acredita que amanhã a gente vai conseguir encontrar mais vítimas nesses locais. Esses dois corpos que foram encontrados, eles estavam muito próximos a essa área onde foi encontrado o botijão de gás. E eles estavam numa situação de quase empilhamento. Por isso, a gente acredita que a concentração de corpos nesse local deve ser grande. Pois é, Tiago. Agora fica a expectativa de mais vítimas serem encontradas hoje. A gente tem uma notícia que circula por aqui de que 67 corpos já foram identificados. O número de ontem oficialmente está em 42 corpos identificados. Mas a gente espera aí a confirmação oficial desses corpos. E a gente espera também novidades aí dos trabalhos dos bombeiros ali na Zona Quente que será reforçado por essas equipes de outros estados, Tiago. Ô Vitória, e só pra fechar com você, a gente aqui comentava sobre os bombeiros que estão sem salários, mas continuam trabalhando. Como é que são esses comentários por aí? Olha, Tiago, eu não ouvi nenhum tipo de comentário desse por aqui. Os oficiais, nem entre a imprensa, nem entre os oficiais. A gente ouviu essa história por aqui, mas a gente vai apurar pra vocês e na próxima entrada a gente já vem com novidades. Ok, Vitória, a gente acompanha as suas informações, daqui a pouco você volta com outros detalhes falando não só sobre essa questão dos salários, mas também o trabalho de resgate dos bombeiros. Professor Vila. É só lembrar também todo, quer dizer, o Brasil inteiro está acompanhando essa tragédia, esse massacre, o papel do governador de Minas Gerais. O triste papel do governador de Minas Gerais tem que ser destacado. Quando ele chega, a incapacidade do governador, no primeiro dia, quando ele chega, o incidente, como foi no dia 25 de janeiro, a partir do meio de 30, que o Brasil começou a tomar conhecimento, não sabíamos das proporções, sexta-feira, portanto, o governador, no dia seguinte, foi ao local. A incapacidade, pelo olhar dele, ele estava assustado, ele não sabia o que fazer. É nessa hora que a gente prova quem é, quem é dirigente, quem não é. Quem comanda, quem não comanda. E naquele dia, ele mostrou que ele é um incapaz. Ele não tem condições de ser governador de Minas Gerais, que já teve Magalhães Pinto como governador, já teve Tancredo Neves, já teve Milton Campos, hoje tem Romeu Zema, um incapaz. Esse senhor precisa explicar ao Brasil, primeiro aos mineiros, mas aos brasileiros, por que ele manteve como secretário do Meio Ambiente o petista do governo Fernando Pimentel, que foi aquele corresponsal por essa tragédia. depois de 2015, de Mariana, do distrito de Bento Rodrigues, dos 19 mortos, ele facilitou a concessão de licenças, não fez absolutamente nada o secretário petista. E Romeu Zema, o assustado, o incapaz, manteve o secretário de Meio Ambiente à frente da pasta. Então ele tem de dizer, ele tem de falar, ele tem de explicar também a dificuldade de coordenação, e basta quem conhece um pouquinho dessas ações que são complexas, não são fáceis, a coordenação de todas as operações devia ser feita através das forças armadas, em particular do Exército, coordenando as forças das polícias militares, dando prioridade evidentemente a Minas Gerais, a presença de Israel, que ficou uma confusão generalizada, uma confusão, ontem inclusive teve uma coletiva para tentar esclarecer a presença importante dos profissionais de Israel para esse tipo de tragédia e tal, e o governador não sabia o que fazer. O governador é um incapaz, portanto, nós vamos fazer marcação cerrada sobre ele. Eu quando olho para o governador, eu brinco sempre, é sempre bom brincar, né? Leio final do século XIX, Cesare Lombroso. Eu olho para ele, penso no Lombroso, falo, não dá, esse daí tem problemas. Então, não pode ser governador de Minas Gerais, né? Ele não tem condições. Ele já não passou no primeiro teste. Ele é um incapaz. E vamos ver se ele vai aguentar a pressão das mineradoras. Duvido, quero ver agora. Não pense que é sair do mundo empresarial e para a política achar que é fácil, que as duas coisas são as mesmas. O senhor pode ter tido sucesso, parece que teve, ou tem, não sei, no mundo empresarial mineiro. Tudo bem. Agora, o senhor é um péssimo gestor público.